Eu queria falar com vocês sobre a obesidade, esses análogos de GLP-1, né, o Victoza, o Ozempic, e eu tô falando porque é o meu dia a dia aqui que eu vejo também que os médicos, e isso aí vem até no Sucril, você compra um Sucril e vem uma caneta dessa, eu percebo isso assim, uma loucura, né, e adolescente, todo mundo na canetada. Queria saber a opinião de vocês, é lógico que ele foi elaborado para outra situação, ele acaba sendo usado para variar para uma outra ainda, né? Então, vocês acham que realmente ele tem resultado, ele pode ser uma ferramenta interessante, desde para o do bodybuilder, para aquele executivo também, tô aqui fazendo uma brincadeira para a gente falar da substância e da obesidade, da situação. Então, é assim, eu trato a obesidade como uma doença. É, uma doença de fato. E tem pessoas que não conseguem, infelizmente, controlar isso. Então, eu não posso falar que é uma medicação que veio com tantos benefícios, sabendo ainda mais das outras que eram utilizadas há décadas atrás, que eram muito mais prejudiciais do que os análises de GLP-1, não seja uma novidade boa. É como uma pessoa que quebra uma perna, ela não precisa colocar uma tala, esperar a recuperação para depois caminhar novamente. Se você considerar a obesidade como uma doença, às vezes eu preciso estar colocando uma amuleta para o cara sair dessa. Tem razão. Falou bem. Então, eu vejo com muita atenção e acho necessário. Para essa situação, né? Sim, mas tem que ter todo um profissional carinhoso em saber. Você vai estar exposto a isso e depois eu vou te ensinar a sair disso. E outra coisa, a gente pode atrelar a obesidade ao mindset da pessoa em si. Ela vai pegar e utilizar a comida como uma droga, o que é satisfatório. Ela não teve aquela dopamina do dia a dia, ela vai utilizar a alimentação para ter aquilo. É uma amuleta metafísica, né? Eu digo que é uma felicidade sintética, de certa forma. É, boa, boa. O análise de GLP-1, ele diminui sim mortes, doenças cardiovasculares. Sim, com certeza. É um tratamento que, pô, ele aumenta a secreção de insulina, diminui o glucagon, muito bom para a diabetes. Você consegue uma perda com o mais novo aí, o VEGOV, que é o que está vindo para o Brasil. Ele é 2.4 de semagrutida. O Ozenpik é 1 miligrama de semagrutida. Então tem aqui o Victoza, Trulisipti, Ozenpik e Saxenda. Isso. É, tem o Saxenda, né? E tem o VEGOV, que é o novo. Porque assim, eles viram... Vamos contar a historinha. Os primeiros, o Saxenda. Se eu ficar alongando muito, você me corta, tá? É, vamos embora. O Saxenda, você tem que aplicar todos os dias. Então, tem gente que não gosta. Aí, pessoal, vamos aumentar a adesão. Veio o Ozenpik. Uma vez por semana, você aplica e você consegue o resultado. Aí, notaram que quando você sobe a dose do Ozenpik, era a dose de resultado. O emagrecimento. Aí, chegaram na dose de 1 miligrama, com um baita resultado. Aí, viram que 2.4 miligramas, você conseguiu um resultado espetacular. Que é a perda de mais ou menos entre 15% a 20% do peso corpóreo. Esse é o análogo do GLP-1. Aí, surgiu, agora, o novo, nos Estados Unidos, que é a febre, que chama Mondiauro. Que é o Dizepatida. Que é um análogo do GLP-1 e do GIP. É isso que saiu agora, numa reportagem recente, acho que uns meses atrás. É isso ou não? Nem sei. Acho que é o VEGOV que saiu. Ah, não, tá. É o Mondiauro, não veio para o Brasil. Eu não sei quanto vai chegar. Ele é pau a pau com a cirurgia bariátrica. A perda de peso. Tanto que eles falam, até brinco, que é o fim da cirurgia bariátrica. Você consegue uma perda de 25%. É muito peso. Mas lembrando uma coisa, né, Zambrota? Como você falou, esses medicamentos servem como uma ajuda para a pessoa sair daquele momento que está muito prejudicial. Mas se ele não mudar a cabeça dele em relação à alimentação e hábitos, ele vai tomar isso. E quando ele parar, como eu já vi muitas pessoas, tomam, emagrecem, aí para de tomar, volta tudo. Tem uma história que eu acho engraçada, que o pessoal tem uma discriminação que é uma maneira errada, cara. Para o cara da obesidade. Ele fala, ah, é errado tomar isso. Não acho errado. Mas o cara que vai para uma clínica tratar o alcoólico, beleza. Não, não acho errado. As outras coisas, quando o cara vai para uma terapia, é uma coisa, cara. Você precisa ali dar um... Mas precisa de todo um suporte, né, Zambrota? Você precisa dar uma intervenção. Aí sim. É que o pessoal que está usando, eu sei que não é esse pessoal, tá? É isso que eu comento, é legal que você deu a sua contribuição, explicou da história, mais ou menos o que tem, como eram os primeiros e tal. E para que ele foi criado. Só que o público que está usando, aquele público quer perder 3 quilos, é sacanagem, né? É o estético e tal, né? Eu, eu... Falamos aqui há pouco, o Cardarini, né? O que é e o que serve? GW 1515... É, G50 1516, né? Cardarini. Ele surgiu como uma puta a sua instância. Porque ele conseguiu de uma maneira muito boa aumentar a sua sensibilidade ao carboidrato, ao resgate ali daquele trabalho. A gente tem, para a hipertrofia, o acionamento do emitor e para o catabolismo, o AMPK. E como o Cardarini consegue ativar essa parte do AMPK, você tem ali uma melhora do seu acesso ao carboidrato. Resistência insulínica melhora? Resistência insulínica melhora, você dá uma enxugadinha, você melhora seu cardiorrespiratório. Ele fala aqui que aumenta a oxidação das células, gordura queimando mais calorias, gorduras aumentando a energia, além de trazer uma melhora no desempenho físico. Não é muito o que você toma, viu? É, ele é vendedor, né? Não, ele é uma baita substância. Só que o grande problema da indústria foi que quando estava fazendo os testes, notaram que os ratinhos tiveram câncer. Aí eles iam fazer a propaganda, tome cardarine, ganhe um câncer, mas emagreça. Não, não dava. Então eles pararam. É bom falar com ele, mas não é tão bom, né? Ele no final fica triste, angustiado. Não, mas aí... Não, mas o cardarine, por isso que ele não foi para frente. Tem outros análogos sendo testados, tudo, mas ele não deu continuidade, que eles... Provavelmente a indústria percebeu assim, essa via aqui é legal, mas só que dá pau a parte do câncer. Então, talvez venha coisa nova. A dose, tudo bem. O pessoal vai falar, mas a dose nos ratinhos foi 10 vezes maior. Mas teve. Você quer testar sempre? Então eu falo, se for usar, usa um curto período. Tem que investigar mais. Eu tenho uma boa aqui para o Zambrota. Por que o Androgel é vendido sem receita? E, por exemplo, minha mulher não usa, mas... Tipo a música que ela usasse, se tivesse filhos pequenos. Ela passou, e vai lá e abraça a criança. Eu tenho o fenômeno da transferência. E aí? Vai passar. Tem até um episódio no House, que a criança está tendo um monte de colateral lá e estava com esse fenômeno da transferência. Então. Então você tem que passar em áreas. Tem muito contato. Mas e a venda, pô? Por que é vendido assim, sem receita? É, essa é uma das perguntas que eu faço. Roda, né? O Zempick, se você quiser comprar o Zempick, você vai na internet e você manda entregar. Ninguém vai questionar quem te prescreveu. E vem com o seu crilo e vamos que vamos, né? É, bom, aquela brincadeira lá que a gente fez. A quem interessa, né? Sim, sim. É, mas é... Podia ter até um estudo, né? Assim, quanto que é realmente prescrito e vendido e quanto não prescrito é vendido. E o Zempick vai saber quando descrever acontece o negócio. Ah, nossa, é. Seria uma boa mesmo. Acho que é muito mais que sem prescrição do que com prescrição. Normalmente é, né? É, porque uma pessoa que vai numa prescrição, ela já tá procurando um tratamento mais amplo. Subentende-se que ela tá... Ela já tá no médico, o médico correto vai auxiliar ela a se alimentar e fazer exercício. Agora, uma pessoa que comprou na internet, como o Zamblota disse, acho que ela não tá muito preocupada com o que ela tem que fazer, entendeu? E sim, mas no que o medicamento vai trazer pra ela. É, e só um adendo do Cardarino, que muitas pessoas utilizam pra melhorar seu perfil lipídico. Não, ele não melhora, assim, ele melhora no papel, mas ele não diminui o risco cardiovascular, tá? Então, se você tá tomando com essa intenção, esqueça que é... Então, se você tá tomando com essa intenção, 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 você tá